Você não vai morrer Deus quem quer e assim vai ser É providência divina E quem assim ficar na frente Atrapalhar, tentar deter O teu Deus vai passar por cima Estão de longe olhando E estão esperando Você perder a guerra E morrer pelos cantos Mas hoje Deus passeia Aqui nessa igreja E vai pegar você E vai te levantar Vai aumentar tua fé Do seu trono do céu Ele está de pé Você não morre agora Tem promessa na tua história E a promessa é de vitória Você está sendo perseguido Arduamente Só porque você é crente Fiel e temente a Deus Até disseram Que se você continuar Tua vida irão tirar É melhor esse Jesus deixar Eles não sabem Em quem estão mexendo Você é filho de papai Lá do céu ele está vendo Deus está dizendo Que está se pondo no meio Quem tentar tirar tua vida Passa por ele primeiro Você não vai morrer Meu Deus hoje dá vida E eles vão ter que ver Você de cabeça erguida É Deus quem quer E assim vai ser É providência divina E quem assim ficar na frente Atrapalhar, tentar deter O teu Deus vai passar por cima Estão de longe olhando E estão esperando Você perder a guerra E morrer pelos cantos Mas hoje Deus passeia Aqui nessa igreja E vai pegar você E vai te levantar Vai aumentar tua fé No seu trono do céu Ele está de pé Você não morre Agora tem promessa Na tua história E a promessa é de vitória É Estão de longe olhando E estão esperando Você perder a guerra E morrer pelos cantos Mas hoje Deus passeia Aqui nessa igreja E vai pegar você E vai te levantar Vai aumentar tua fé Do seu trono do céu Ele está de pé Você não morre Agora tem promessa Na tua história E a promessa é de vitória Você não morre Agora tem promessa Na tua história E a promessa é de vitória É de vitória É de vitória É gente, estamos aqui No Monte Claro Estúdio Em Petrolina, Pernambuco E estamos gravando a voz Do CD de Jean Com a participação Do Paulo Rodrigues O que você está achando Da gravação Uma bênção Um CD lindo Gente Vocês não Não perdem por esperar Primeiro CD Do cantor Jean Rodrigues Pela PR Music Line E está uma bênção Está lindo Esse é um dos hinos Que a gente está gravando Gravando uma participação E eu tenho certeza Que vai ser bênção Para tua casa Para tua vida Para tua família E bênção Para todos que ouvirem E em nome de Jesus Deus abençoe a todos Quem tentar tirar tua vida Passa por ele primeiro É isso aí E aí Jean Legal? Está gostando da gravação? Muito bom Graças a Deus Para a glória e honra Do Senhor Jesus Primeiro CD E eu creio que vai ser Uma bênção Que Deus venha Abençoar cada ouvinte Que venha adquirir o CD Em nome de Jesus E que sua casa Venha ser repleta De bênçãos E de vitórias Da parte do Senhor Eu agradeço a Deus Por tudo que está acontecendo Em minha vida Por essa fase Na minha vida Que Deus tem Completado a obra E eu creio que vai ser Grande impacto Na vida daqueles que estão Que estarão a ouvir o CD Em nome de Jesus E que cada um Venha ser recompensado Com bênçãos do céu E o que você está achando Da produção musical? Ah, Elvis é uma bênção, né? Elvis é profissional Como eu sempre digo a ele Elvis é fera E eu estou super satisfeito Com o resultado Deus vai abençoar ainda mais Esse homem de Deus Esse rapaz que sempre tem algo A mostrar pra sociedade Que Deus está na vida dele Eu creio que vai ser uma bênção Mais e mais Essa produção de trabalho Em nome de Jesus E morrer pra Deus Você não vai morrer Teu Deus hoje dá vida E eles vão ter que ver Você de cabeça erguida É Deus quem quer E assim vai ser É providência divina E quem assim ficar na frente Atrapalhar, tentar deter O teu Deus vai passar por cima Estão de longe olhando E estão esperando Você perder a guerra E morrer pelos cantos Mas hoje Deus passeia Aqui nessa igreja E vai pegar você